Com o aumento da vacinação e a consequente retomada da rotina dos brasileiros, as vagas de emprego estão voltando a ficar disponíveis e a oportunidade, segundo as agências, está no comércio. Com a flexibilização do funcionamento do comércio no DF, o funcionamento do setor vem impulsionando com o surgimento de diversas vagas de empregos para os brasileiros. Nesse restaurante da 409 Noste, ao todo, estão sendo ofertadas quatro vagas, sendo duas para auxiliar de cozinha e duas para atendentes. Conseguir prever o que vai acontecer, o que é mais fácil de contratar, enfim, agora os horários dos ônibus estão normalizando, então é um fator importante para nós, porque, enfim, quando a gente tem aquele cenário de incerteza, os funcionários têm problema para voltar para casa e a volta do movimento também tem ajudado bastante a gente poder retomar essas contratações. André explica que há dois anos, antes da pandemia, a situação era outra, mas durante o período de restrições impostas pelo governo, foi difícil manter o quadro de funcionários completo, sendo obrigado a mandar embora três colaboradores. Foram muitos cenários, desde cidades do entorno que estavam fechando, os funcionários não podiam chegar aqui na loja, então foi por isso, mas o principal foi o movimento. O movimento caiu muito, a gente não entendia qual que seria o cenário. Esse outro empresário do ramo de bares e restaurantes do DF também está motivado com a retomada das atividades na capital. Para esse mês, ele está com uma vaga em aberto para cozinheiro. Eu tenho visto agora, no mês de junho, o comportamento diferente do nosso público no restaurante. E isso é devido ao avanço da vacinação e a flexibilização do horário. De acordo com a última pesquisa de emprego e desemprego no Distrito Federal, a taxa de desemprego diminuiu em relação aos cinco primeiros meses de 2020. A pesquisa mostra que os números caíram de 21,3% para 19,4%. No mesmo período, a taxa de participação, isto é, as pessoas em idade de trabalhar que estão empregadas ou procurando emprego, cresceu de 62,9% para 65,2%. Ainda de acordo com a pesquisa, nos cinco primeiros meses de 2020, o número de pessoas desempregadas no Distrito Federal era de 333 mil. Já nos cinco primeiros meses de 2021, esse número caiu para 320 mil pessoas desempregadas. Segundo especialistas, os mais otimistas, esses números devem cair ainda mais. E para você que está procurando emprego, fica atento a algumas dicas importantes na hora de preparar o currículo. Na hora de montar um currículo que o candidato tenha mais chances de contratação, é importante que ele coloque as informações de uma maneira clara e acessível para o recrutador. Que ele coloque o seu nome completo, o telefone, o e-mail e que esses dados sejam sempre atualizados, porque é através desses canais que o recrutador vai entrar em contato com ele. É importante também que o candidato coloque as suas áreas de atuação e na hora de colocar as experiências, que ele não coloque somente o nome da empresa que ele trabalhou, mas também o período que ele entrou, o período que ele saiu, que ele coloque a descrição das atividades, até porque com a descrição das atividades é mais fácil do recrutador encontrar ele durante o período de triagem dos currículos. E na hora de colocar essas experiências, é importante sempre colocar em ordem cronológica, da mais recente para a experiência mais antiga. Na hora de colocar cursos, é muito importante que ele coloque os cursos que somente têm relação com a sua área de atuação, ou então com os processos seletivos que ele está participando. Para o André, após quase dois anos de muitas dificuldades, agora é ter esperança no mercado futuro. Com as vacinas, você enche as pessoas de otimismo, né? A coisa mais difícil é você lidar tanto com o seu colaborador, com muito risco, porque ele está pegando o ônibus, porque ele está se expondo ali todos os dias, e o seu cliente também, para poder vir, para poder, enfim, ter a experiência dele fora de casa. E com informações da Secretaria de Trabalho, a gente separou algumas das vagas de emprego abertas na cidade para você. Para esta quinta-feira, a Agência do Trabalhador tem 510 oportunidades de emprego. São 20 vagas para ajudante de obras, salário de R$ 1.250, mais benefícios. Sem experiência e não precisa comprovar escolaridade. Tem 30 vagas também para serralheiro, salário de R$ 2.000, mais benefícios. Com experiência e sem escolaridade. Para chefe de cozinha, são 5 vagas, salário de R$ 2.000, mais benefícios. Precisa ter experiência e ensino médio completo. São 30 vagas para empregado doméstico, diarista. Salário de R$ 1.604, mais benefícios. Sem experiência e o ensino fundamental pode estar incompleto. Tem 20 vagas para pedreiro, salário de R$ 1.804, mais benefícios. Sem experiência e não precisa comprovar escolaridade. Mais informações no site da Secretaria de Trabalho do DF.